Olá, sou Raquel Rocha, consultora em imagem e estilo, e quem ainda não me segue nas redes sociais, o meu Instagram é arroba raquelrochamoda. Hoje nós vamos falar sobre mitos e verdades sobre o vestido longo. Existem muitas afirmações que rolam por aí que não passam de mitos, por isso, nesse vídeo nós vamos analisar algumas afirmações falsas que falam por aí e vamos desmistificar muita coisa a respeito do vestido longo. Mas antes de iniciarmos, não deixe de dar aquele like para ajudar aqui o canal. E vamos começar. E a primeira afirmação é, baixinhas não podem usar vestido longo. Falso. Gente, isso é um mito falso. Baixinhas podem usar vestido longo? Sim, porque o vestido longo, por ele ser longo, ele já automaticamente alonga a silhueta. Então, as meninas baixinhas não precisam ter medo de usar vestido longo. Já se foi a época que se acreditava que baixinha não podia usar o longo de forma alguma, nem o vestido e nem a saia longa. Não, gente, isso é falso, tá? Se você é uma mulher de estatura mais baixa, não tenha medo de usar o comprimento longo, porque ele não vai te desfavorecer. Pelo contrário, ele alonga a silhueta. Então, automaticamente, você já vai estar com a sua silhueta alongada. Não vai achatar a sua silhueta de forma alguma. Próximo mito é, flat com vestido longo não pode. Gente, essa afirmação é falsa. Os flats podem ser usados com vestido longo? Sim. E aí, quando eu falo flat, estou falando daqueles calçados sem salto, né? E aí, entra o mule sem salto. Entra aquelas versões mais modernas, né? De flats mesmo, aquele que parece uma H, né? Aquela versãozinha aqui, né? Foi tendência e continua ainda aparecendo muitos flats aí nas lojas. Eles podem ser usados com vestido longo? Sim. Um cuidado que você deve ter apenas é que se o seu vestido for muito longo, vai ocorrer o risco de ele ficar entrando ali a parte de trás no calçado, né? Já que esse calçado, ele é aberto aí na parte de trás do seu pé, né? Então, tem essa possibilidade de, se o vestido for muito longo, ficar entrando, né? E aí, fica aí um pouco desconfortável. Mas os vestidos longos, que são ali na altura do tornozelo, podem sim perfeitamente serem usados com flat, sem que o vestido fique aí entrando no calçado, né? Porque ele vai ter um comprimento um pouquinho mais acima. Então, não vai atrapalhar na hora que você estiver caminhando com o seu flat. Próxima afirmação falsa. Gordinhas não podem usar vestido longo e com estampas, jamais. Gente, essa também é uma afirmação falsa. Gordinhas podem usar vestido longo, sim, porque o vestido longo vai alongar a silhueta, que vai favorecer o seu biotipo. E as estampas? Você pode, perfeitamente, se você for, né? Uma menina pro size, uma, né? Tiver acima do peso, você pode, sim, usar estampas. Desde que essas estampas, elas favoreçam aí a sua silhueta. Inclusive, eu já fiz um vídeo sobre o uso de peças, né? Pra quem tá aí acima do peso, né? Se você ainda não viu esse vídeo, ó, clica aqui no card que ele vai te direcionar. Bom, mas quais são essas estampas que favorecem ou aquelas que desfavorecem esse biotipo? Bom, gente, as meninas gordinhas, elas precisam tomar cuidado com estampas que tenham formação em tamanho muito grande. Por exemplo, um poá, né? Cuidado com aqueles poás que tem a bola muito grande, porque quanto maior, né? A informação da estampa, mais volume, né? Mais expansão vai apresentar aí na peça de roupa, né? Então, também tome cuidado com aqueles florais que tem a flor muito grande, né? Aquela florzona, assim, que chama muita atenção. Esse tipo de estampa também não favorece as meninas que estão acima do peso. Mas aqueles florais, onde a flor, ela é de tamanhozinho médio ou mesmo pequena e poás das bolinhas pequenas podem ser usados, sim, por mulheres acima do peso. Então, mulheres plus size podem usar vestido longo, sim, e também com estampas. E você tá vendo esse gatinho que sempre fica aparecendo aqui? Sabe o que o gatinho tá pedindo pra você? Que você se inscreva no canal, toque no sininho pra que você não perca dicas de moda como essa nesse vídeo aqui. Mas vamos continuar aí com os nossos mitos e verdades sobre o vestido longo. Próximo mito. Só posso fazer a barra quase no chão para o vestido longo. Falso, gente. Gente, o vestido longo hoje também pode ser um pouquinho acima aí dos seus pés, né? Não precisa exatamente ser aquele vestido ultra longo, né? Que vai até lá próximo do chão. Hoje os vestidos longos estão vindo numa versão um pouquinho ali mais curta, né? Ali na região do seu tornozelo ou um pouco mais mais abaixo. Exatamente pra te dar mais flexibilidade no uso dos calçados, né? Porque um vestido longo que vai ali até a região do tornozelo te dá a possibilidade de usar flats ou qualquer tipo de calçado sem salto. assim como também você pode usar salto, né? Também não vai ficar feio com o vestido longo que seja um pouquinho mais curto, né? Então, isso aí de que vestido longo, a barra tem que ser lá próximo do chão é mito. E que mito você já ouviu? Comente aí pra gente ficar sabendo, né? Quais desses mitos você acreditava que era verdade? E se você gostou desse vídeo, dessas dicas, não perca as próximas porque também, né? Vai agregar muita informação de moda aí pra que você possa usar looks mais assertivos e mais equilibrados. Faça como o gatinho, ó. O gatinho sempre tá pedindo pra você se inscrever, né? Então se inscreva no canal e toque no sininho pra que você seja alertado aí pelo YouTube quando os próximos vídeos estiverem disponíveis pra você. E não esqueça que a verdadeira beleza está em sentir-se bem consigo própria, com os outros e com o mundo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.